Fala galera do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Aqui quem está falando é o vlog, beleza? Tudo bem, certo com vocês? Bom gente, hoje eu vou ensinar um tutorial legal pra vocês aqui de como vocês aumentar e abaixar a DPI do seu celular É aqueles números que fazem com que as letras do seu celular aumentem ou ficam do tamanho normal Sei lá, pronto, pra vocês jogarem de Free Fire, entendeu? Pra o jogo não sair no seu celular Eu também faço com que vocês joguem mais tranquilo, o jogo não vai sair, tá bom? Bom, como é que eu vou fazer isso agora, gente? É lógico que antes de começar o tutorial, já deixe seu like se vocês querem outro tutorial desse Mais diferente e tal, o tutorial que vocês querem também, já comenta aí embaixo também E vamos lá, vamos fazer esse tutorial aqui agora aqui pra vocês, tá bom? Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho Vamos lá, vamos em configurações Nas configurações, vocês vão descer até em... sobre o telefone, tá? Depois aqui, ó Vocês vão aqui em informação de software É esse aqui, ó, o grandão aqui Vamos clicar nele Abrindo ele, vai ter o número de compilação Vocês vão aqui no número de compilação, vão clicando aqui várias vezes nele, ó Tá aparecendo um negócio lá embaixo Não é necessário, o modo de desenvolvedor já foi ativado Ou seja, já ativei o meu Vamos voltar aqui agora E de novo aqui E agora ele tá lá embaixo, ó Opções do desenvolvedor Vamos descer Descer, descer mais ainda Até achar uma coisa chamada... Vamos procurar aqui Eu acho que ele tá por aqui basicamente Ah não, só que antes tem que ativar ele aqui Aqui, ó Essa configuração foi planejada para uso e desenvolvimento Isso pode causar corrente de erro no seu dispositivo de aplicativo Ativado, beleza Achei aqui que eu tava procurando, galera Que é largura mínima Vocês vão achar largura mínima Ou DPI, alguma coisa no seu celular Vocês vão em largura mínima Aqui Vocês vão colocar o tamanho O que vocês quiserem, entendeu? O meu eu vou colocar 360 Porque é o normal O de vocês você pode colocar 411 Lembrando Vai tá escrito Vai tá aparecendo na tela aqui Quanto maior o número do que você colocar Menor vai ser a letra E quanto menor o número do que você colocar Maior vai ser a letra E vice-versa, entendeu? Vai ser assim O meu eu vou deixar 360 mesmo Que é o tamanho normal dele, ó Entenderam? Ele tá normal Se eu quiser aumentar Eu posso colocar um número menor Que ele vai estar com a letra gigante E se eu colocar maior Um número tipo 411 415 400 e alguma coisa Ele vai ficar menor E você vai poder jogar Free Fire Sem travar, tá bom? Então Gostaram do vídeo? Deixe seu like Se inscreve no meu canal Ative o sininho Para não perder nenhuma notificação É lógico E vamos bater um K mais rápido aí, galera Que eu tô chegando a um K aí E esse tutorial só pra vocês mesmo, tá bom? Um forte abraço a todos Eu fico por aqui Valeu!